A Rosa de Raquel Bianor Nasci para cultivar rosas, mas não sabia disso até este instante. Desde a infância, na aridez do agrécio, as rosas eram, a um só tempo, salvação e perdição. Dependia de suas cores, perfumes e das mãos que as cultivavam. Recebê-las era um anúncio de glórias, da paixão, do amor ou do reconhecimento. Secretamente sonhava recebê-las e ainda mais secretamente desejava dá-las. Quanto mais crescia, descobria o aveludado de mãos e bocas das rosas de todas as cores. Vivendo com as rosas e sabendo dos seus dramas e tragédias, passei a cultivá-las em todos os lugares. Na casa, na rua, nas viagens, nas lutas sociais, sobretudo. Nas estufas da praxis paixão. Descobri a força transformadora delas, para além do perfume roubado que exala e desperta de sonhos etéreos. Entristeci, quando foi mortalmente ferida, em seu lugar impuseram a rosa estúpida, inválida. Ainda assim, ou até mais por isso, a rosa inspira e expira o seu ser revolucionário em mim, em ti e para nós. Descobri a força transformadora delas, para além do perfume roubado que exala e desperta de sonhos e atingir. Descobri a força transformadora delas, para além do perfume roubado que exala e desperta de sonho. Obrigado.